Pessoal, ao longo desses 30 anos que vivenciei o trabalho da Rota, pude registrar várias, mas várias situações. E nesse episódio, vou mostrar os melhores momentos da Rota. Para começar, as melhores manobras e pilotagens. E aí, meu Deus. Comando e com vontade, que havia pedido uma pesquisa possível. Entra ali. Que possível, pesquisa foi guerreiro. É verdade. Jesus da Silva. Pai, Ernesto da Silva. Mãe, Maria, Polícia da Silva. Porta Mascimento, 17 de agosto de 1989. Nossa, gente. Tá decolando o ônibus. E a gente se fazendo. Nossa, gente. 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 E quando falamos de melhores pilotos, estamos falando do domínio da máquina. Vejam as manobras que só é possível fazer com motos. E quando falamos do domínio da máquina. E depois de girar no eixo, vejam a saída histórica das viaturas de rota em alta velocidade do batalhão. Onde eu coloquei uma câmera no chão para registrar a saída para o patrulhamento. Está acabando? Certeza? E várias abordagens, como esta. Onde o criminoso sabe o seu lugar. E a sequelinha dele? Vê se ele se estimulou, tem uma sequela aí. Não, eu meti os calíbrios. Eu não tenho nenhum centavo. Eu meti os calíbrios da minha. Meu, ladrão é profissão, meu. Nós somos polícia. Nós sempre podemos ser polícia. Ladrão, você é ladrão. Vai ser sempre ladrão, meu. Não adianta, você está no sangue, meu. Certo, mas agora eu só estou mais na reciclagem. Ah, na reciclagem. Cansou de... Não, não é que cansei, não é porque já estive um dia preso lá e já estou quase aposentado. 38 anos. Ah, não, já aposentou já, meu. Aposentou, meu. Ladrão com 38, não dá para torrer, meu. Não dá para tirar cadeia, se vai tirar cadeia, aí vai ficar com 51 na cadeia, não dá nada, mano. E o outro, né, senhor? Você sabe que o que está na correria tem que obedecer a personalidade de vocês, o trabalho de vocês, sabe, senhor? E hoje quem está na correria está pagando pedágio. Eu sei que o chicote estrada. É, chicote estrada. E quem está na correria está pagando pedágio para o ladrão. Sabe, senhor, pai? Antônio Gizade Amorim, senhor. Antônio Gizade Amorim. E por falar em abordagens, vejam uma das mais cômicas. Não, senhor, é seis anos e... Mesmo assim? Foi seis anos e pô, eu fiquei só três, só, surpresa. Tá, mas por onde você foi com o... Aí depois eu fui para a colônia. Tá, seis anos e não ficou certo. Fala para mim, tinha menor? Não, senhor, só estava eu só, senhor. Só estava sozinho, senhor. Você roubou o quê? Roubou uma loja de roupa, senhor. Tá, roubou uma loja de roupa. Qual era a arma que você tinha? Estava com oitão, senhor. Oitão? Sim, senhor. Você deu tiro em alguém nesse lugar? Não, 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 senhor, não, senhor. Você já tomou tiro, facada, alguma coisa? Não, senhor, nada, nada, senhor, nada. Tá procurado? Não, senhor, não, senhor. Quanto tempo preso no total? No total, no total, fiquei quase oito anos, senhor. Oito anos? Sim, senhor. Fiquei juntando com essa aqui de agora, né? Você mora aonde? Aqui na Arambaré, número 24. Quis entrar nessa casa aqui por quê? Não, senhor, não pulei, não, senhor. Meu, como é que você chama? Edmilson, senhor. Edmilson. Nós passamos ali tanto o comandante de equipe quanto eu, que estávamos desse lado, e você pulando. Não, senhor, não sei se eu subi em cima do muro, assim, senhor, mas eu pular não pulei, não, senhor. Então, você subiu em cima do muro para quê? Sim, senhor. Não, eu pensei que tinha alguma coisa ali, senhor, que ia para pegar ali um balde de água ali, para beber ali, uma água, entendeu? Então, você pulou lá, cara. E por isso você fica aí no cadeado, não querendo falar que pulou? Não, é assim, senhor. Parece que a gente não viu você pulando de volta para cá, cara? Não, não sei, senhor, mas... Diga, meu. Tá certo que eu errei, entendeu? Entendeu, senhor? Qual coisa você tem, ladrão? Tem 43, senhor. 43 anos, mano. Não sabia trocar ideia, mas... Por que é que mora aqui? Não sei, senhor. Não sei. Qual outro balde que você teve? Você teve um tráfico também? Tive um tráfico, sim, senhor. Tive um dobro, sim, senhor. Faz tempo também, senhor. Pegaram quantos de drogas, senhor? Pegaram 50 mil, 50 papéis, senhor. Onde foi o papel? Foi aqui na Jojo Rusch. Na Jojo Rusch. Jojo Rusch. E que ano foi, senhor? Isso aí foi em 90, senhor. Eu não tenho. Então, eu tenho preso. Ah, não fiquei muito, não, senhor. Só fui e já saí de volta. O que você ia pegar aí? Não, não ia pegar nada, não, senhor. Então, você pulou pra quê dentro da casa? Não, só para ver que tinha lá dentro mesmo. Você não falou que não tinha pulado? Não, vou falar a verdade, senhor. Não vou ficar mentindo, senhor. Salvo pelo Santo Elias, hein, meu. Então, por que você mentiu logo de cara? A polícia perguntou pra você... Eu fiquei meio assim, em choque, assim, né, senhor. É, em choque? Em choque com o quê, senhor? Não, assim, fiquei... Não, não tô jogando ali, senhor. Cadê o documento, senhor? Tá em casa, senhor. Eu moro aqui na Ambaréia, dia 24. Perguntando se você mora, perguntei o documento. Tá em casa, senhor. Infelizmente, eu esqueci a identidade de casa, senhor. E não anda com ainda por quê? Eu ando direto, senhor. Não, não tá com ainda, então não anda direto. Não, é, tudo bem, senhor. Teve preso aí, né? Já se voltou. Você vai precisar voltar, então, né? Não, não, senhor. Não, não, desculpa mesmo, senhor. Foi assim, eu fiquei meio... Tem maconha com você? Tenho nada, senhor. Não, não, não. Tenho nada. Conhece alguém na casa aí? Não, senhor, não conheço. Ele quer roubar as coisas. Se for, você vai... Uma coisa vacilando, ia levar. Não, não ia não, senhor. Não ia não, senhor. Caralho, isso é louco. Você ia roubar a pular na casa dos outros... Não sei o que foi, senhor. Não sei, senhor, mas eu não... Estava com vontade de cagar e tudo assim. Eu queria dar uma cagada, aí, senhor, fala a verdade. Não, brincadeira. É, tá aqui. Não, brincadeira. Ô, Lerão, na moral, mano. Na moral, ô, meu, 43 anos, você falou, cara? 43 anos. 43 anos, você não tem nem ideia pra trocar com a rota, cara? Foi mal, né, senhor? Sei que eu errei aí, mas foi mal. Da minha parte, aí, entendeu, senhor? Aí, senhor, me leva a mão, né, senhor? Aproveita, viu? Pode ir. Pode ir, senhor. Obrigado. E se vocês acham que aconteceu só uma vez, vejam esta abordagem. Filho. Tem mais aqui, liberdade? Você esteve na cadeia? Hã? Vida louca. Vida louca. Tomou um tirinho já, esse cara. Tomou um tirinho já, filho? Não? Vira aí, vira aí. Você tem isso aqui, a morte? É a morte? É, eu fiz por fazer, mano. Ah, gostei do desenho. Deixa eu ver, deixa eu ver na canela aí, na canela. O que você tem aí? É uma cruz? Exército, mano. E o que mais que você tem? Mais nenhuma tatuagem. E aí embaixo era o que? Aqui embaixo antes. Tribal, senhor. Era um tribal? Embaixo era um tribal? Tribal, senhor. Você meteu uma morte em cima? Tomou um pra trás. Tomou um pra trás. Vem cá, velho. Tá com o documento? Tô, senhor. Cadê? Peguei sua camisa aí. Quanto é que é isso aqui? Em dois meses eu tirei, não é pra tentar que era. É. A gente não vai nada, não é isso. Trabalho aqui no Navarro. Cara, você manda aonde? Mandar na gimana, eu vou cruçar, sim. Alô, de casa, hein? Vai aqui, rapaz. Olha só pra boca, falou. Um abraço. Um abraço. Toma de assalto é a lei. Comado de assalto. Quer pra não conversar tanto, cara? Uma bolsa de mulher. Por favor, uma mulher não maga a sapinete. Mulher? Então, eu sou de carote. Não maga a sapinete. Tinha ninguém aqui, né? Não. Presta atenção, né? Se você falou isso que ficou de festa, você tem que vender aquela lei aqui, viu? Não, não. Tire de volta, senhor. Olha pra lá. Vamos lá. Vamos lá por ali. Vê? Pra você ir quebrar, ele vai arrancar seus brinquedos na fada. Essa hora aqui é outra, viu? Essa parada salta, ele passa um pouco pra não colocar o ativista. Aqui é o negócio. Beleza? Entende isso? Dezembro. Dezembro de 23? Pô, eu penso quanto tempo? Hã? Hoje é dia 15 de dezembro. Você nasceu que dia? 12 de 13. Que dia que você faz aniversário? Dia 15 de dezembro. 15 de dezembro? Que ano que você nasceu? De 83. 12 do? 12 do 13. 12 do 13? De que ano? De 83, senhor. Não? 12 do 13? Quanto signo? De 83. Quanto signo? Sagittário. Vem cá, meninão. Só me fala o dia. Eu não sei direito, senhor. Só fale e me fala o dia. A data de minha de nascimento eu não sei direito, senhor. Você tem irmão? Você tem irmão preso? Não, graças a Deus. Tem irmão preso? Não, graças a Deus. Não, graças a Deus. Não, graças a Deus. Você é o único da família? Eu sou isso. Eu sou o único, senhor. Mais uma chance pra você. Qual o seu nome? Qual a sua data de nascimento? A nossa data de nascimento eu tirei pra... É um sábado? O seu documento é seu? É meu, graças a Deus. É meu, senhor. A data de nascimento eu não sei direito, senhor. Qual do seu pai? Paulo Freire. Isso, senhor. Magalí, Zanis Pereira. Pereira? Quanto você tirou isso aqui? Tirei agora em papai. Quanto que era a senhora? Quanto a senhora faz que você tirou? Em dois mil, senhor. Em dois mil que você tirou? Com certeza, absoluto. Está tudo errado isso aqui. Vem isso aqui pra mim, senhor. Está tudo errado, senhor. Já estou limpado. Não está batendo nada, meu. Está batendo nada, hein? É? O documento aí é firmão mesmo? Ô, senhor. O papai pediu Itaquera, eu tirei. Viu lá tirar lá. Fui no fórum da Barra Funda, ela vê se precisava assinar alguma coisa. Eu falei, não, você não precisa assinar mais nada. Você já terminou, cumpriu tudo. Está tudo certinho. Mais nada, senhor. Quem tirou pra você esse documento aí? Foi minha mãe lá tirar, senhor. O papai pediu Itaquera. Era assim que eu saí. Porque eu não tinha nem os documentos. Quanto é? Os dois meses? Tirei o CPF também. Os dois meses. Os dois meses já. Os dois meses já. Aqui era pra mim. Foi o documento ano? O documento ano? O documento ano? É a hora de dois meses que eu tô na rua, senhor. Viu errado aí. Você não sabe nem o dia que você nasceu, pô? Não sei o dia que você nasceu direito, não, senhor. Sabe já? Não, senhor. Vim até a terceira série, senhor. Vai lá, não. Segura aí. Deixa a porra do celular. Desliga essa merda aí, caralho. E aí? Fala, cara. Não tem vulva. Eu já te mando de Juninho. É? Juninho. Juninho? Porque eu sei. Não é de você mentir. Não, então não. Porque lá, meu, pelo lá, aparece as suas tatuagens, aparece o apelido, aparece... Eu sei. Parece tudo. Não faltou crime. Não tem que mentir, não, senhor. Então não adianta você dar o nome de outra pessoa. Só que eu não sei a data de nascimento, senhor. Estudei até a terceira série. Eu me complico no século 2004, eles perguntam a data de nascimento. Eu não sei responder direito. Eu não sei a data de nascimento direito. É só isso, senhor. Eu tô limpo com ele. É isso aí? É, solta ela aqui. Vou deixar agora. Voltou? Não saber nem a sua data de nascimento é complicado, hein, senhor? Você também é passada. Estudei até a terceira série, senhor. Mas e aí? Sabe contar dinheiro? Você rasga dinheiro? Não, né? Chega escola. Você é de escola, né? É o seguinte, vai pra poder ver pra ele daí. Já é. Tá bom. Se eu só aviso meu cunhado aí, que eu trabalho com ele, avisa ele já. Você tá na rua. Não quer avisar nada. Ele não avisa ninguém, bacana. Segui a vontade. Vou matar você, eu vou avisar quem? Família corre atrás, viu, bacana. É, correio não, viu? Se for roubar, você mandou avisar a família? E com este vídeo, vocês tiveram a oportunidade de assistir a primeira parte dos melhores momentos da rota. E meus amigos, agora, no dia 2 de outubro, votem em mim para deputado federal. O meu número é o 7090. Compartilhe com os amigos, familiares e reposte nas redes sociais. Juntos seremos mais fortes. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Dia 2 de outubro, por mais segurança, vote diretor Elia Júnior para deputado federal 7090. Eu vou te pedir a equipe da renta.